Segundo a companhia elétrica de Minas Gerais, a CEMIG, os famosos gatos representam um prejuízo de mais de 300 milhões de reais por ano. E os famosos gatos na energia elétrica, além de crime, podem ser um risco para a sua vida. Veja agora na reportagem de Fabrício Faria, na sua tela. Subir num poste e furtar energia para não pagar a conta de luz pode custar a vida de quem comete esse crime. No momento da execução, ela corre um sério risco de choque elétrico, já que ela tem que fazer essa prática antes do disjuntor, que é um dispositivo de proteção contra curto-circuito. Então, se houver um curto, ele está totalmente desprotegido. Aquela rede mais alta que a gente observa no poste é chamada de distribuição primária. Ela trabalha com a tensão de 13.800 volts. É uma tensão que mata instantaneamente se a pessoa levar um choque elétrico. E o risco de acidente é alto também quando o furto ocorre no relógio de luz que temos em casa. Tipicamente, o consumidor já é cliente da concessionária. Ele tenta adulterar esse medidor para que ele registre uma quantidade de energia menor que ele consumiu. A quantidade de energia furtada no Brasil causou, em 2015, um prejuízo superior a 8 bilhões de reais, de acordo com os dados do Instituto Acende Brasil. Nesse bairro da zona norte de Belo Horizonte, é fácil encontrar os famosos gatos pendurados nos postes. Só em Minas Gerais, o rombo chega a 300 milhões de reais por ano. Todo esse prejuízo não afeta somente as empresas fornecedoras de eletricidade, mas também o consumidor final. Segundo a CEMIG, a tarifa de energia aqui em Minas poderia ser 5% menor se não houvesse ligação clandestina. Ah, falta de vergonha na cara, né? Porque é igual, agora eu estou sabendo que a gente paga por eles, né? Pelo erro deles. De certa forma, quem está pagando é quem é honesto, né? Então, eu acho complicado, uma situação complicada. Este advogado especialista em direito penal explica que as punições podem ser severas para quem furta energia. Tem o artigo 155 do Código Penal que prevê o crime de furto em geral, que é subtrair coisa a lei amóvel para si ou para outra. E o parágrafo terceiro desse artigo 155, que equipara o furto de energia elétrica, ou seja, a energia elétrica, a coisa para fim de que seja punido pelo crime de furto. O crime de furto é uma pena de 1 a 4 anos, na modalidade simples, na modalidade qualificada, com abuso de confiança ou mediante fraude, de 2 a 8 anos. Tá aí, eu quero agradecer demais.